Esta é Rondônia, o terceiro estado mais populoso da região norte, com 1.581.196 habitantes e conta com 52 municípios, com uma densidade demográfica de 6,65 habitantes por quilômetro quadrado. O município mais populoso de Rondônia é a capital Porto Velho, com 460.434 habitantes. Porto Velho também é o maior município em extensão territorial. O município menos populoso é Pimenteiras do Oeste, com apenas 2.156 habitantes. O menos extenso é Teixeirópolis, com apenas 459,9 quilômetros quadrados. A capital Porto Velho é o município mais violento, com uma taxa de 42 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. A menos violenta entre os municípios com mais de 100 mil habitantes é Giparaná. O município mais ao norte e oeste é Porto Velho. O município mais ao sul é Cabixi, o mais ao leste é Vilhena. Você conhece Rondônia? Deixe o nome da sua cidade nos comentários.